Jesus disse que quando muitas ou mais pessoas estivessem em seu nome, ali está Deus. E eu estou contando com mais ou menos pessoas aqui na carta. Rostos conhecidos que toda a semana nos encontramos nas segundas-feiras. Eu observo que quem está sentado à mesa nas segundas-feiras e olha, a gente vê o rosto que não falta, que está sempre, aquele que está mais alegre, o que está mais triste. A gente observa a visão no dia que alguma coisa está acontecendo e é normal. Assim é a família. A família sabe quando alguma coisa o filho, por exemplo, não está bem, a mãe e o pai sabem. Assim é a família. Olhem o rosto e já sabem que alguma coisa não está bem. Mas qual é a família? É que depois da palestra, todo mundo sorri, se abraça, toma paz e está mais tranquilo. Então, isso é o que nos conforta no trabalho do Estado. Mas o que nós escolhemos hoje é o querer, poder e querer. Vamos falar sobre o querer e o poder, que é o mais comum no dia a dia de todos nós. Então, nós vemos que, por exemplo, através da história das civilizações, 38 milhões de anos, o espírito que foi criado, porque o corpo foi sendo criado aqui no planeta Terra, mas o espírito que foi criado em outras essências para habitar esse planeta de regeneração de todos. Por isso, o comer e o querer vem de trilhões e trilhões de anos. É aquilo que nós trazemos dentro de nós o próprio instinto animal. Porque tudo, tudo que o planeta tem vida, tem vida a planta, tem vida a pedra, tem vida o animal, tem vida o ser humano. Quando a criatura imagina que o ser humano é aquele que pode, nem sempre ou quase nunca pode. Ele quer, mas nem sempre pode. Mas nós vemos que, desde o passado mais remoto, esse instinto de vampirismo vai crescendo através da própria destruição e renovação dos seres da criação. No mar, o peixe grande se alimenta do peixe menor. O menor é devorado pelo maior, porque o maior quer, tem fogo e ponte. Precisa passear, tem prazer de se alimentar e se alimenta do menor. Na selva, o animal maior, o mais cheiroso devora o menor, porque ele quer e ele pode pela força. E isso através dos milênios e milênios sempre tem sido assim. É a nossa história. E é triste dizer isso, porque é a nossa história. Fomos criados e somos animais também. Nós acreditamos que somos animais poderosos, mas se nós trazemos essa diferença através de milênios, e muitos milênios nós vemos quando falam que a Terra traz através dos serviços, nas pedras detalhadas, nós dizemos, mas será que isso é verdade? Que nós passamos por isso? Os oceanos mudaram, hoje estão eternos. A própria geografia do planeta mudou através de toda a sua evolução. Então, nós observamos que esse espírito é característico do ser animal, que foi criado com alguma finalidade. Será que Deus, em sua equilíbrio e desigualdade, teria errado em criar esse tipo de conquista do ser no vampirismo, na distrição do querer e do poder? Se nós observamos, estarmos perto de um formiguinho e ver que aquela formiguinha carrega uma folha para se alimentar, se nós pudermos. Se nós pudermos o nosso pé calçado em cima da formiguinha, ela morre. Nós destruímos que aquele pequeno inseto queria se alimentar. Será que muitas vezes, sem percebermos, nós fazemos isso por um prazer? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Por poder, talvez sempre. Porque o homem tem medo de si, nesse processo de acreditar, o sentido que ele é maior e é melhor. nem sempre o ser humano vai através desse processo, a caminho de luz, conquistando aquilo que ele poderia ter como evolução. Então, se nós falamos do dever, o dever como surgiu para o ser humano? Por quê? O animal, o vegetal, a nossa própria comerça e revolução não conhece o dever. Mas, é como nos ensina e manda, nós vamos ver com suas palavras para observarmos que maravilha está no livro Pensamento. Vemos as atitudes de seres humanos que se afeminham aos animais, sem razão, sem responsabilidade. Viver de prazer nos iguala aos animais, nos mar e nas selvas. Querer e o poder. Eu quero, eu posso. Emmanuel nos diz, a divina providência consegue-nos dar razão depois da maravilhosa e multimilionária viagem do ser pelas províncias obscuras do ser instinto, Emmanuel. Então, dentro dessas obscuras, reencarnações de espíritos animais, entre a razão e a consciência, nós temos viado. Nós não sabemos quando foi nos dar razão, porque o animal tem sido. Outra gente diz, o animal é muito inteligente. O animal se adestra através do sinto e do prazer. Você dá o alimento que ele vem buscar, ele pega a bolinha, ele é ensinado, ele é adestrado. O seu instinto adestra através do prazer. Mas quando o homem, nesse ato, foi dado a ele razão e consciência, se deu mais uma coisa. O bebê. O animal não tem bebê. O peixe, o bebê, são animais sem razão e sem consciência. Só os cinco. Mas a terceira que muitas vezes temos, é que nós, com razão e consciência, nos portamos como animais. Vivemos, consequentemente, através das nossas necessidades, só de prazer. Por quê? Por quê? Porque, sim, através das muitas encarnações que fazemos, até chegarmos a ser animais, quantas seriam ser humanizados para conseguirmos ter noção do que é dever. O homem quer e ele pode, porque o homem é o mais forte do planeta. Ele domina os peixes, os animais, ele é o ser mais forte. Mas, é que ele se considera, muitas vezes, tão forte, que ele não consegue respeitar sua própria espécie. Porque, ele, dominando as outras que ele já foi, ele acredita que ele pode dominar todas as suas espécies. E ele diz, eu quero, eu posso, mas não sabe o que deve. Porque, se ele tem o dever, ele tem o dever que ele já vive. O mundo espiritual, dá a todos nós, animais como humanos, porque somos animais humanos. Se nós vemos aqueles quadrilhos, mostrando as civilizações desde o início, o homem era para viver de quatro ao grande. Mas, ele foi, através do tempo, se levantando, ele passou a andar de dois. Dizem, vai valer muitas vezes, chacota de nós, que é por isso que tivemos tanta dor de curma. Porque era de tratar ainda de quatro, não de dois. Porque andamos com dois pés, mas a nossa cabeça pensa muitas vezes como um animal. Quantas vezes, ou seja, seres humanos, andando em dois pés, não em quatro. Mas, na cabeça, não pensa, só quer e pode. Não sabe o que deve. Então, destrói e se destrói. Consome o outro e se consome. Ele destrói o seu irmão e se destrói. Exatamente isso que a gente observa quando as pessoas se viciam através de vícios pelo prazer. E acabam com o seu organismo. Porque se deve preservar o corpo. Ele é muito importante porque nós somos animais racionais da caminho da luz. Nós não vivemos mais de espírito. Não devemos mais viver de espírito. E devemos, sim, nos projetarmos ao futuro através de conquistas espirituais. Porque nós fomos criados assim. Mas isso é passado tão no remoto, tão no remoto, que nos parece impossível. Que tenhamos ido a nevas, peixes, animais na selva. É inacreditável para nós. Mas, nós ainda precisamos disso. Somos ainda um pouco animais que nos alimentamos os próprios animais. E precisamos. Não só precisamos. Como muita gente diz, ah, mas eu não como carne. Mas come vegetais. O vegetal também tem vida. Arranque o mal de face da terra. Ela morre. Que ela também tem vida. Tudo tem vida. E nós aprendemos a respeitar nem a morte da própria vida. Quando nos entregamos aos desfios, no querer e no prazer e no poder. Nós não estamos sendo conscientes nem com as nossas necessidades. Muito menos com a nossa própria existência. Então, nós vemos que falta de conhecimento nós temos. Quando surgimos em dificuldade. Deus nos deu razão e consciência. Para que nós nos iluminássemos a caminha e a luz. Nós precisamos viver de prazer na obscuridade. É importante. Quando Emmanuel nos fala no livro sobreviva. Aquela parte do cérebro. Onde muitos dos departamentos são concentrados. A memória, a inteligência. Toda aquela parte que traz a criatura através do passado. Mas o departamento mais importante é o da vontade. Por quê? Porque o da vontade, ele direciona aquilo que você quer fazer. E se você aprende que você pode querer. Pode poder. Mas deve não fazer. É o que é importante. Muitas vezes na mesa redonda. Perguntam assim. Mas Dona Neymar, o Espiritismo ensina que pode fazer isso. Dona Neymar, o Espiritismo que diz se nós podemos fazer aqui. É importante dizer que o Espiritismo ensina que o poder está no dever. Porque você pode fazer o que deve ser feito de melhor para você e para o seu semelhante. Porque os direitos que cada um tem do poder e do querer. O seu semelhante também tem. E são os direitos. E é exatamente por isso. Quais são os direitos, por exemplo, da família? Na família, a tolerância, o cuidado. Porque é o dever de cada um na família. Não fazer sofrer o dia próximo. É o dever que está com ele. Vale o dever na religião. Na religião é que a criatura seja honesta. Não tramite com os valores do mundo espiritual. Não negocie. Não prometa o que não deve fazer. Ou o que não pode fazer. A religião tem que ser honesta. Honesta em saber exatamente o que você deve de muitos e muitos séculos. As criaturas negociaram a palavra de Deus. E na religião se negociam muito. Há uma pessoa importante. Que nos contou ao químico. Que ele disse a quem quiser ganhar dinheiro. Põe alguma coisa que criança não fale em religião. É desonestidade. Muitas vezes você pode saber. Se você fala bem. Ou se você pode induzir. Tem essa força. Mas não deve negociar a palavra de Deus. Não pode. Não deve. Então na política. Conta você o que pode fazer. Você na política tem que ser o ferrado. Ou o cargo que ele elegeu. Tem que dar testemunho. Aos eleitores que lhe colocaram lá de cima. Porque eles afagnaram o cérebro. Então em toda sociedade. É exatamente qual é o nosso objetivo. No nosso objetivo. Nós temos que saber. O que nós podemos fazer. O que queremos fazer. E o que devemos fazer. O que muitas vezes. A gente pode. A gente quer. Mas não deve. Será que nós sabemos o que devemos. A pouco começar a dizer assim. É muita coisa. A respeito do Chico Xavier. Eu ouvi dele próprio. Mas não deve. Repetir. Não posso divulgar. Porque se ele não o fez. Eu não quero o vai ver. Eu estou traindo o Danilo. E suas próprias confidências. Porque se na hora que ele fez. Foi confidencial. Muitas vezes. Um lágrima nos olhos. Porque agora. Para me promover. Para dizer que eu sei. Eu posso jogar isso. Só quatro ventos. Qual é o meu objetivo. Foi amá-lo. Jamais. Agora está vendo. Que usá-lo. Então o dever. Para nós ainda. É tão difícil. Que muitas vezes. Nós nos falamos. Na criação dos filhos. No contato familiar. Com os amigos. No intercâmbio. Na nossa vida toda. Muitas vezes. Diga-se. Mas fulano. Falou uma coisa. Foi tão ágil. Já pensou. O que esta pessoa falou. O que é que você fez. Para que a pessoa falasse. Talvez. Não foi um peixe. Ou um batato para a terra. Alguma coisa. Fez com que a pessoa. Extrapolasse. Então. Qual é o dever. É saber sempre. Caminhando. Muitas vezes. No que eu posso. No que eu quero. No que eu vejo. Todos nós podemos. Porque nós não perdemos o poder. Por não estar abaixo dos mares. Ou na selva. Muito ao contrário. Nós ganhamos muito mais o poder. Quando nos humanizamos. Mas quando. Hoje. Nós ainda. Vemos. Então. Comentados. Em terras. Com outros regimes. Escaridando as mulheres. Tomando. Crianças de nove anos. Roubando. Levando. Comprando. Para ser de suas escravas. Porque nessas terras. O homem. Tem mais poder. Que o homem. Anda. Tem dois. Pés. Mas ele está. Quatro. Falida. Porque ele pode. Mas ele quer. Menina de nove anos. Será que ele deveria. Tomar. Nos seus pais. Quando. Vemos. Esses absurdos. Que se cometem. Países. Afora. Nós. Temos. Consciência. Do que. É. O dever. Do ser humano. E. Muitas. Vezes. Alimentamos. Isto. Com. Nossa. Provenção. Sensatez. Espiritismo. Por que. Vivemos. Com. Nossa. Esses. Na sua casa. O que. Devia. Fazer. Quando. O outro. Acho. Que. Vai. Ver. Vida. Em Marte. Quando. Há. Na terra. Tanta. Desgraça. A ser. Cuidada. Meu Deus. Esses. Países. Onde. A guerra. Consolo. Onde. A fome. Impera. É. O ser humano. Anda. De dois. Não. Anda. De quatro. Então. A gente. Observa. Que. O que. Nós. Precisamos. É. De. Educação. E. O. Espiritismo. Vem. Para. Isto. É. Exatamente. Vem. A vontade. Dirigida. A quem. O que. Devo. Fazer. Nós. No Brasil. Estamos. Atravessando. Esta. Farta. Difícil. E. A pessoa. Desesperançada. Muitas. Vezes. Pode. Pensar. Não. É. O. Começo. De. Uma. Vida. De. Pior. Por. Que. Nós. Vamos. Aprender. A valorizar. O que. Valor. Tem. Quantas. Vezes. Nós. Valorizamos. Correndo. Atrás. De. Coisa. Nós. Nos. Devemos. Será. Que. Sabemos. Qual. É. O. Como. Investimos. Por. A. Criança. Cresce. A. Família. Pais. Faz. O. Possível. Uma. Boa. Educação. Será. Que. Foi. Lembrado. A. Qual. É. Objetivo. Desta. Formatura. Desta. Educação. Para. Quem. Está. Crescendo. O. Que. Ele. Então, nós temos que através da doutrina quanta coisa a aprender dentro dos Espíritos. Nós vimos, por exemplo, muitas vezes Chico Xavier, ele trazendo dentro da vida dele aquela coisa que ele gostaria de fazer. O ser humano não mudou de som. Mas Emmanuel, quando pediu a ele disciplina, 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 não era questão de horário. Era questão de saber que ele podia querer o que Emmanuel queria que ele fizesse. Emmanuel, Emmanuel abre o mundo espiritual com a luz suficiente para dizer, você é um Espírito que está a caminho da luz. E começar a caminho da luz, não vai fazer isso. Foi o que aconteceu quando ele quis estudar piano. E ficou caminhando piano. E ficou algumas horas batelhando, estudando. Um dia Emmanuel me apareceu e disse, o que é que você estava vendo aí, perdendo tempo? Você nunca vai ser um músico, deixa isso para quem pudesse ser um grande pianista. Aí eu ouvi música junto comigo. Foi psicografado ouvindo a música que os grandes pianistas fizeram e os compositores e ele psicografou o Emmanuel. Querer, poder, dever. Ele queria, queria, ganhou um piano. Gostava muito dele, sabia o que ele gostava de música e ganhou piano. Ele queria, queria, mas ele não tinha vindo para tocar piano. Ele tinha vindo exatamente para dar, através dos seus livros, esse processo de nossa educação. Então, em todos os nossos campos de vida, nós nos defrontamos com esse querer e poder e dever. Agora, a maior parte da humanidade, nós viríamos, usa mais, o querer e o poder. O dever, a gente observa que não se pode dizer em pontificagens, mas a sociedade, se pudesse tirar alguma coisa de cada um de nós, do que nós fazemos e deixar de nos bater, de errado. Ela estaria bem melhor, vocês não acham? Na família, bom, você está errando, cuidado, não namore tendo compromisso com sua esposa. Não olhe para outras pessoas que não sejam dentro do limite que você possa. Você tem filhos pequenos. Muitas vezes, as pessoas do grupo. Toma Deus, eu não vivo bem com o meu marido. O Espiritismo que diz, eu posso me preparar dentro? Pode, pode, vale. Os outros fizeram uma língua de divórcio exatamente para isso. Pode, se não tem viver. Pode. Pense. Que? Seus filhos dependem ao não viver melhor. A gente pode perguntar a isso. Tem filhos? Tem irmã? Que idade dos seus filhos? Tem nove, tem seis, tem sete. Aonde está o bebê preocupado e da mãe? São três espíritos que exatamente sem a proteção muitas vezes em barro e mãe vão ficar com graves problemas Então as pessoas dizem, mas eu nunca fiz mal a ninguém porque eu sofro Não, muitas vezes nós sabemos mal aos outros do que a nós mesmos É a nós que fazemos, porque a gente chega à humanidade E se nós todos formos pensando o que deixarmos de fazer, de dever Vamos ficar indo por cima nós mesmos Então aprende-se no tema espírita que acima de tudo Do poder, do querer, que está o dever Mas nós temos livre a vida Nós podemos fazer tudo, mas não devemos Nós podemos querer tudo, mas não devemos E isso é exatamente como o espírito evoluiu, ele vai observando através dos tempos Manejando esse departamento da vontade, que é muito importante Num objetivo certo Bom, eu vou fazer isto Por quê? Quer que eu ganhe fazendo isto? Faz bem para quem? Eu passo por cima dos outros Para conquistar isto, isto já é poder, não é dever Que muitas vezes o nosso objetivo Mascar exatamente aquilo que devemos Por que mascar? Não, mas vai bater bem até cedo Mas e a você? E quanto mal você faz? Então é muito difícil realmente Porque nós trazemos dentro de nós A inexistência Mas qual é a bênção? Se com os animais A gente aberta Um biscoitinho Com uma bolachinha Com um pedacinho de pão Para ele pegar a bolinha Para ele pegar o número Para ele pegar o jornal Deus também nos aberta Com o sofrimento E como nos aberta? Ele diz Você quis Você pode Agora Você tinha o nível de vida Mas você está desatado Você bebeu demais Você está com vida Você está com problema Porque errou Se alimentou demais Está com problema físico Então Nós temos realmente Um amestramento profundo É a dor E ela nos carrega Dentro de encarnação E não encarnação Porque todo o débito Nós temos que pagar Quando nós deixamos De ser animais E fomos do animalismo Sendo ser frágil Nós comíamos O nosso remediato Achando o quê? O branco é inferior Então eu posso fazer O churrasco No branco Hoje graças a Deus Eu tenho que não come O ser humano Não come aqui O churrasco Mas no bolso come No bolso a gente come Então Alimentar o ser humano Desse processo Do dever É uma auto-educação Muitas vezes Quando eu dizia assim Não se deve Dar alimento Nas ruas Porque até os animais Se você alimentar Na rua Ele espera A comida lá Ele não vai trabalhar E o ser humano Não tem mais Por que viver Como um animal Ele tem que trabalhar Se alimentar Tem que ter objetivo Na vida Tem que ter outra vez Não tem por que levar Tem que tirar O ser humano Da lua Mas não A alimentar Porque muitas vezes Você observa Que se você Puser uma Dejelinha A porta da sua casa O anãozinho Vai hoje A união Depois Ele foi Fazer alguma coisa Assim Mas é dever Da própria sociedade A educação É dever Da própria Regime Da sociedade Dos políticos Não ter Esse tipo De sofrimento Ao ser humano Então A educação Do espírito É tão importante Até para que Não abusemos Do nosso poder Eu tenho Eu gasto Eu gasto Eu consumo Eu quero Eu faço Mas depois Eu vivo Ao custo do outro Não vou pagar Minha vida Vou pedir Vou Perguntar Ver Fazer Eu não bebo Então É o dever Porque nós Podemos fazer Somos inteligentes Para fazer Mas não devemos Nós não devemos Viver A custa Dos outros Isso Chama-se Honra Deus Por exemplo Chico Veio E quando Emmanuel Pediu a ele Que queria disciplina Para trabalhar Com ele Os grupos Ficou sem trabalhar Para ficar com Emmanuel As horas As horas Que os fiéis Dessem a ele De comer E de vice Absolutamente Ele trabalhou Sem faltar Dia nenhum Para o sustento Dele E nas horas Que lhe iam De repouso Ou de rendimento Ele salva Do meu irmão Mas ele Respeitou O seu trabalho Honrado Ele poderia Vagir Principalmente Porque o chefe Gostava muito dele E Hoje Por exemplo Nós temos Quando se faz Amigo Do chefe De um cargo Político A pessoa Falta Não Contem Com o seu Horário Faz O que Trata Gente Com divertimentos Não Mas a disciplina Era na hora Do prazer O trabalho Era uma obrigação De ver Ele tinha De ver De se sustentar E sustentar Todos os filhos Que tinham Ficado Ótimos Seus irmãos Filhos Do pai Com cada Uma vez Ele tinha Esse dever Não é porque Ele foi Sem médio Espírita E ele Acusa Do espiritismo E os outros Sustentavam A vida Ele Trabalhou Para sustentar A sua Família Chama-se D.V. Kardec Também Tinha Tinha Seu dever Morreu De cruzado Em cima Dos livros Cheio De dívidas Pagando Suas dívidas O espírita Tem que ter Consciência Do seu dever E saber Que o objetivo Da vida Ele não Pode Contrapar Exatamente Porque Ele Quer Ou Ele Pode É preciso Saber O que Ele Mude Bom Nós não temos Relógio Mas eu Sei que eu Devo Eu Devo Ser Respeitar O horário Porque eu Exijo isso De todos Os oradores Da casa Então Isso é meu Devo Também De respeitar O horário Mas o espiritismo É fantástico Ele Educa A Dalmas Nós Pensamos Em alimentar O povo Pra Ser O Poder O Homem Mas o Espiritismo É Maravilhoso Nos Mérgica É Através Da Comunicação Nos Dá Todo Exemplo De conviver Em sociedade O Dever Do Outro É Exatamente O Dever De Nosso Respeitemos O Nosso Próximo E Suas Necessidades E Faremos Uma Sociedade Melhor Obrigada Por Terem Vindo Prestigiar Esta Noite Que Nós Contemoramos No Nosso Codificador Que Jesus Nos Tenha Sempre Juntos Com O Calor Que Eu Vejo Em Seus Rostos Em Suas Álulas Em Suas Mães Senhor Jesus São tantos Os Direitos De Caminhar São tantos Os Direitos De Que Quedas E Hoje Nos Encontramos Assim Buscando Na Na Nossa Intimidade A Mãeira De Nos Tornarmos Mães E Através Desses Espíritos Bem Feitores Pioneiros Nessa Tontina De Luz Que Nos Conceba As Possibilidades Senhor De Nos Tornarmos Seis Mães Caminhando Para A Revolução Que Essas Leis Naturais Que A Vossa Misericórdia Nos Conceba Possam Calar em Nós Fazendo-nos Repetir Lutar E Exercer A Nossa Voluntar De Liberar O Crescente Jesus Amado Intercedei Por Nós Pedindo Ao Pai Que Nos Ampare E Sustente Sempre Que Nos Fortaleça O Ânimo A Coragem E Nos Permita Senhor Entendemos A Nós Mesmos Para Podermos Participar Dessa Seara Bendita Que Estudo Serviço E A Tarefa De Reformarmos Com Nós Mesmos O Serviço De Nossos Pai Sons Que Permita Os Nossos Prefeitores Maiores Caminharem Connos Ainda Que As Queras Serem Dentes Ainda Que Não Consigamos Levantarmos Mas Que Eles Possam Dar-nos As Mãos Para Que Continuemos Amar Abençoa-nos A Todo Senhor Que Permitamos A Organização De Nossa Entidade Para Que Possamos Melhor Assim Sente A